Pode dar banho em filhote de cachorro? Será que pode dar banho em filhote de cachorro com 40 dias ou menos? Qual é a melhor maneira de limpar os peludinhos nos primeiros meses de vida? Quem é pai de pet de primeira viagem com certeza já teve dúvidas como essas quando o assunto é dar banho em filhote de cachorro. Afinal, como se sabe, esses animais ainda possuem um organismo frágil e sensível durante as primeiras semanas, exigindo muito mais atenção e cuidados. Por isso, se você quer saber com quanto tempo pode dar banho em filhote de cachorro e que cuidados são necessários nessas horas, não há mais com o que se preocupar. Reunimos a seguir as principais informações sobre o assunto para não ter erro na hora de banhar seu doguinho. O mais recomendado é que o banho em filhote de cachorro só aconteça após o animal completar, no mínimo, dois meses de idade, em alguns casos, até três. Além disso, a pele dos cães ainda é muito frágil e sensível no início da vida, de forma que o contato com alguns produtos de higiene, como shampoo e condicionador, podem causar um certo incômodo. Se houver algum tipo de indicação clínica, o banho em cachorro pode acontecer um pouco antes do previsto, desde que se respeite todas as orientações passadas pelo veterinário. Mas, no geral, o ideal é que os filhotinhos sejam limpos com lenços umedecidos ou um paninho molhado nos dois ou três primeiros meses. 3. Pode dar banho em filhote de cachorro no pet shop Até pode, mas como já foi dito, o filhote de cachorro deve completar o esquema vacinal primeiro antes de iniciar esse tipo de cuidado. Como nos pet shops, os cães têm contato com vários outros animais e ficam muito mais vulneráveis e propensos a contrair alguma doença se não estiverem protegidos com a vacina. Por outro lado, é preciso pensar que nos pet shops as banheiras costumam ser muito bem higienizadas e esterilizadas para receber os peludos. Já em casa, o cuidado dificilmente será o mesmo, e é por isso que muitos donos preferem esperar os meses certos e a vacinação para começar a dar banho em filhote de cachorro em lugares especializados, como pet shops. Conforme o cãozinho cresce, não tem problema em dar banho em casa. Agora que você já sabe com quanto tempo pode dar banho em filhote de cachorro, chegou a hora de entender como fazer isso da maneira certa. Os filhotes exigem uma série de cuidados, e é importante se atentar a isso na hora de limpá-los. Veja algumas dicas A temperatura da água deve ser sempre morna, não pode estar muito fria nem muito quente, use produtos específicos para filhotes de cachorro, observe a reação do animal durante todo o processo e evite deixá-lo estressado. A associação positiva com petiscos e brinquedos é uma grande aliada para acostumar o cão com o banho. Nunca jogue água diretamente na cabeça do pet, pois pode acabar entrando no ouvido ou nariz. Tenha atenção com a frequência do banho de cachorro, os intervalos entre um e outro devem ser de, no mínimo, 15 a 30 dias. Não esqueça de secar o filhote corretamente após o banho, você pode usar um dor de cabelo para isso, ao usar o secador, a temperatura deve ser sempre fria durante a secagem. Não esqueça de se inscrever no canal.